Fala galera, aqui é o Mano Bacos Xtreme trazendo mais um vídeo de Ark pra vocês E hoje a gente vai atacar galera, hoje é um ataque, é guerra Daqui a pouco a galera vai tá saindo aqui, a gente vai usar o Dodorrex do evento de Natal Vamos ver como é que vai ser esse ataque, vamos ver se vai dar certo Eu vou dar um pause aqui, eu só fiz a intro, na hora que a gente começar a atacar, eu vou voltar Já voltei Isso, treinando soldado pra guerra, vai Vai aquecimento da guerra, cumpadi Vai E não tem descanso não, ó Tem descanso não, rapaz Que bolado, ó Todo mundo malhando Vou fazer aqui ó, falta até com a arma na mão que eu sou bichão 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 E quer a boca as balas, compra o lado É nada demais, tinha umas coisinhas mais ou menos Já voltei galera A mão do que acabou, tá ca vendo Caralho hein, chefe do Vai sumonar, onde tá com quem pode que eu não tô vendo Tá aqui ó, tá aqui não pode Tira o que vai virar Tira a vitória daí Tira o Espino, o Espino surgiu velho Tira o Espino pô Tira a vitória, o Espino Boa Vai pra frente, vai pra frente, cola Aê maluco Aê Pode spawnar? Bora galera, bora galera Bora galera, tem que parar todo mundo aí Pode spawnar essa merda Pode spawnar aí Sai aí Braxon, sai Braxon Pode spawnar, sai daí de perto do mundo Fica todo mundo perto aí Poxa Pera aí que faltou um negócio, nego Para de tremer a tela aí Ninguém tá aqui, ninguém tá aqui no hill né velho Quem que tá aqui com a maldita? Faltou queimar, vou pegar madeira aqui na tocha Pô, o Rex não veio não, pô, tem que vir com o Rex pô Fazer um voodoo aqui Faltou madeira ainda, foi puuuu Não, eu peguei aqui na tocha Peguei duas Botou as camas aqui ou... Colocamos Ah, alguém colocou as camas velho? Colocamos, colocamos Boa Se não colocar eu batei em um hein Fala boa Eu falei pra alguém colocar, acho que o Giva colocou Oh bitch Oh bitch Calma aí, tô descendo também pra ajudar Que merda aí Bora Faz um a um, faz um círculo aí Cada um fica numa ponta Não, o bitch, o bitch vai controlar Ó o Lucas aí, entrou agora bundão E aí Lucas E aí Lucas Boa Vai, vem pra cá de pinteiro Lucas Vou spawnar essa merda aí hein Vou spawnar essa merda aí hein Fica um em cada ponta hein Vai, 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 vai Vai, vai, vai Se der merda eu chamo no rádio aqui, vai Pega, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Eeee Eeeee Eee Eeeee Não come essa porra Vai beat, vai beat, pega tudo Vai beat Vai destruindo tudo moleque Quebra tudo malandro vai beat, é só explotar aí também Come tudo Deixa nada doido Ele tá dando dano, bitch Tá Ó o berremoto ficando preto Lagoa? Não Só cuando, só cuando. Viu, você já tá com três gritos, velho. E aí, seus bundões? E aí, seus bundões? E aí, seus bundões? Tem que o bagulho tá frenético, culpado. Já tão fazendo a festa, assim. Ô, bitch, se você fosse pelo outro lado era melhor, cara. Aí, ó. Vai, bitch, vai, bitch, vai, bitch. Se você fosse pelo outro lado era melhor. Oi, oi. Você viu a falha que eu falei pra você? Onde tinha só duas torrents? Nossa, travou tudo. Você falou que tinha, não falou de... Quem tá de pinteiro, eu quero ver essas plantas aí, pô. Quem tá de pinteiro, eu diria nas plantas. Entra aqui e me ajuda aqui, hein. Tá quebrando o que aí, bitch? Perremute. Ó, ó. Eu vejo uma documentação de... Os bichos tão no... Ó, eles subiram no... Quem tivesse no Dudu Rex era pra andar pesado, né? Moscou. Relaxa, relaxa. Tira, amor. Tem alguém que puder me ajudar aqui, que as plantas tão me empurrando, viu? Tô indo, tô indo, tô indo. Já tem spin aí dentro aí. Já, já, eu vi movimentação de spin e de rex na porta aí do berremute. Deixa eu perguntar, você spawnou embaixo, bitch? É. Já tamo na base dele, já. Já tô quebrando os berremutes. Boa, quebrou os berremutes. Boa. Foi fácil? Foi. Foi fácil. Só tô tomando muito tira, velho. Eu também. Tá comendo tudo. Faltava, ó. Ih, eu assustei. Sai, sai, sai. Deixa os spinos pra ajudar ele. Só que daí ele vai tomar dano. Vai, 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 vai. Sera aí, sera aí, sera aí. Ô, Brux. Agora o berremute. Passa, Brux. Quer dar um berremute de metal? Caraca. Dodô Rex, boladão, papai. Fala pra ele. Tá com fogo aí, bitch? Tá com fogo aí, bitch? Tá com fogo aí, bitch? Que pariu. Que foi, velho? Que fofura é muito da hora, velho. Vem pra cá alguém fazendo favorito, velho. Tá tudo virado em mim, as torrents, pô. Vai quebrar o berremute já, hein. Vem todo mundo pra cá. Os Rex tá tudo aqui já. Vem geral pra cá, hein. Vem geral pra cá com o Chex só no neutro, hein. Tá pesado? Não, onde que é? Quebrei. Caraca. Apanhando pra subir, velho. Cone, come tudo, come aí. Ah, Dodô Rex comendo tudo, velho. Boa. Boa. Tô com três escadas, cara. Onde que sobe de espina aí? Tá a treza de subir no segredo. No portão aqui, ó. Ah, não tem nenhum bicho deles pra fora, ninguém deles pra fora. Ô, cadê o espino, pô? Só tem isso aqui, cadê o resto dos espinos, velho? Não sei também, velho. Ó, deve ter uma Jex lá. Aí, cheguei. Ué, mas tá no neutro só mesmo. Ó, a torrent ali em cima ali tá pra... Bicha, nossa, eu perdi o meu pinteiro. Mandou esse cara de vida só. Sai daí, sai daí. Sai daí, velho. Meu pinteiro tá lá fora, hein. Eu tô outra mais. Tem que derrotar ele na casinha, fazendo favor lá, velho. Opa, Breg, bicho. Vai dar merda, hein. Vai domar outro pra mim, level máximo, hein. Eu dou o meu. É, domar o outro, level máximo? Caralho. Vai domar e deixar level máximo. Tô nem vendo. Fala pra você. Entra aí, gente. Vou quebrar outro berremoto, peraí, velho. Vai, vai. Sem pressa, velho. Já tô quebrando outro berremoto. Já tô quebrando outro berremoto. O Dodon Rex quebra berremoto de ferro. Quebra. Quebrei. Dodon Rex puladão. Os Dodon Rex puladão. Os Dodon Rex puladão. Os Dodon Rex puladão. Mata tudo. Mata tudo. Os Gigano, os Gigano. Flow, peraí. Os Gigano tão aí dentro. Mata tudo. Espera aí que os Shanks são virados em mim. Espera matar os Rex. Cês tão no neutro. O que é assim? Meu espino deu merda. Ajuda lá a matar o Zeg. Ô, Kripto. Seis minutos ainda, Dodon. Vai comer tudo, malandro. Comer tudo. E eu tô aqui debaixo. Nossa, mano. Não tem nenhum deles, zon. Taca fogo aí, bicho. A gente saiu. É verdade, o fogo. Não tem nenhum deles, zon. Vai sobrar nada. Olha o Bronto vindo aí. É o Bronto. Isso. Tata fogo. O fogo é mais o que dá mais tanto. Nossa, tá vendo o sangue ficar no chão ali. Tata fogo nas torrents aqui que tá quebrando as torrents também, ó. Com bala e tudo, ó. Espera aí. Ô, bicho. Ô, bicho. Ô, bicho. Ô, bicho. Mira esse portão que tá na cabeça do Dodô aí. Que os Gigano tão aí, cara. É, deixa eu perguntar. Querem que eu vou com o meu Rex ou vou de... Não, não, não. Vem, vem o voador pra vir rápido. Ou vem de... Ou vem de... Vou quebrar o berremute do Gigano aqui, hein. Isso. Quebra, 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 quebra. Caraca, moleque. Olha a velocidade que ele tá quebrando o berremute agora. Open melee nele. Taca fogo. Taca fogo. Os Gigano tão no... No passivo. É, os Gigano já ficam no passivo, ó. Ô, Nicky. Ficou bravo o Gigano, pô. Ficou? Pra cá, pra cá. Ficou? Já tá morrendo, caraca. Não adianta eu atorar não, velho. Não adianta eu atorar não, velho. Pode ficar bolado. Oi. Posso usar o sopteiro? Pode, pode pegar. Caraca, tá cuspindo fogo, velho. Ai, tem Sentry aqui. É. Não sobe aqui. Não sobe não? Não. O Rex é foda, velho. O Rex é foda de subir. É porque os caras tão de Spino, né? Vai de lá. Não tá subindo a parada aqui, ó. Aí tem Sentry. Tem que tomar cuidado. Tem que tacar Rocket ali em cima ali, ó. Vou avisar ela na Steam, ó. Falar o quê? Nem fala nada. Ó, a gente vai ficar bravo, hein? Cuidado, cuidado. Meu Spino já era, velho. É, eu queria fazer isso. Atacar com eles offline pra eles sentirem o gosto do que eles fizeram nas outras tribos. Tá tudo com raiva aí, hein? Deixa só o Dodô matar, velho. Tem um Gigano lá em cima ainda, velho. É. Nossa, olha os bichos pegando fogo. Que rica, velho. Dodô Rex era 61 já, cara. Ah, eles abandonaram a base daqui do... Do que tava na... O que você falou, Paulinho? 63, mano. 63 já, velho. Olha tudo. Ele tá quebrando o Bebemulti muito rápido, velho. Tá muito fácil. Nossa, ele tá quebrando o Bebemulti muito rápido, velho. Nossa, ele tá quebrando o Bebemulti muito rápido, velho. Tá matando muito fácil. Aí, Raily, pega... Pega... Pega as balas aí. Pega as balas aí. Pode pegar as plantas. O Bebemulti voou na minha tela, manhã. Pega o Piteiro. Pega o Piteiro. Pega o Piteiro pra dentro, Bebemulti. Pega o Piteiro pra dentro, Bebemulti. Que que foi? Eu tô de Piteiro. Pega o Piteiro dentro aqui. Vamos entrar na base. Entendi. Como é que entra lá em cima agora? Oi, oi, oi. Não, não consegui, ó. Também não, não. O Rex eu acho que é bugado, velho. Ô, Bebemulti, você tem que vir pra onde eu tô, mano. Tem que... Aqui é pra subir. A gente tem que dar uma volta pelo... O Bebemulti voou pro Valen, será, mano? Hã? Caralho, o Bebemulti voou pro Valen, mano. Como é que é isso, pô? Deve ser lag, velho. Deve ser lag, velho. Foi a mesma coisa que o Quest. Eu saí dele e sumiu. Pô... Ó, tamo a procurar, hein. É, por isso que não é pra pegar uma coisa dos outros. Tem problema não, tem problema não. Daqui a pouco eu acho. Até lá, Raily. Um morreu até agora. Eu acho que a gente deveria subir. Como é que eles fazem pra subir? É, eles não tem como subir. Eles não fizeram elevador e os bichos que eles tem lá em cima foi tudo filhote ou voador. Olha os Bebemulti sumindo. Caraca. Caraca. A gente vai ter que usar plataforma pra levar os bichos? Sim, senhor. Vem cá, vem cá. A gente vai ter que usar plataforma. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, eu tô te seguindo, tô te seguindo. Pode ir. Tá vendo a nossa direita aqui, ó? Tem uma torre embaixo e uma torre em cima? Aham. Essa torre que tá com a plantinha aí, ó. Tem muita destruição, galera. O FPS chega a cair. Não tá com munição, pelo jeito. Tá, o problema é só na base lá que tem um monte de torres em volta da base. Meu espinho já tá no osso, velho. O lugar mais fácil é lá onde tá o Bebemulti rosa. Eu acho. Aquele piteiro voando que nem maluco ali perto da base. É o do Beach. É o do Beach. Deve ser o do Beach. É o do Beach. Tenta chamar. Olha onde ele tá pra não morrer, hein. Só adivinha quanto piteiro o Ketson aqui já tá de vida já. Caraca, meu piteiro aqui nas turras, pô. Quanto piteiro o Ketson tá de vida? Não, eu não adivino o Ketson tá de vida. Meu piteiro aqui, pô. Quanto de vida o Ketson tá de vida. Caraca, vocês tão me confundindo, velho. Ô, aqui não. Pega o meu piteiro mais não, vai na moral. Ô, Lucas, vem cá. Vem cá, Lucas. Aqui atrás de você onde você tava. Vem cá. Nesse iceberg aqui, ó. Vem cá. Vamos colocar ele na casinha. Cadê os Bebemulti de metal? Põe ele na casinha aqui, Lucas, ó. Uhum. Aqui, ó. Tem jornal industrial aqui, hein. Jornal industrial. Ô, Bitinho. Você tem que sair e chamar ele, hein. O abacaxi tá voando aqui, velho. Eu fico que isso aqui funcionou. Não, eu já consegui. Só que eu tô aqui, ó. Bit. Oi. Tem uns dinossauro gate aqui atrás. Que tem aqui, ó. Isso aqui na minha frente, ó. Tem uma fornalha ali dentro. Mas tá cheio de metal ali pra nós. Metal pra nós. Coloquei um. Nossa, ele deu duas bocadas no Bebemulti. Isso, isso. Padrão. Padrão. Pô, eu queria quebrar a vault com esse bicho aqui, pô. Porra aí também, né, Bit? Já pensou se a gente tivesse sumonado do Rex pra quebrar a vault lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Lá na... Na ilha dos carnívoros? É. Lá nos galudos? É quebrar, né? Olha, eu acho que... Tem metal aqui, velho. Sei lá. Deve ter. E tem comida aqui, Lucas, se você quiser. Ô, Paulinha, adivinha quanto de vida o Castle já tá? Qual a nossa guerra aqui? Ah, 350 mil, velho. 332. Nossa. Eita. Ele vai atacar tudo, só. Já eu pulo oito levels aqui, velho. Deixa eu eliminar o resto dos Bebemulti. Seria bom... Ai, eu consegui subir com... Aí, duas bocadas em cada Bebemulti, caralho. Bit, quebra esse aqui, Bit, ó. Que eu tô em cima, ó. Seu pinteiro já está a salvo. Bit, quebra... Isso, pros Rex entrarem. Isso, esses aí. Beleza, consegui subir aqui. Alguém vem me buscar depois? Olha só, galera. Falando, dois... Caralho. Mais de 2k cada hit. Não, muito alto. É muito absurdo, cara. Tá desligada, não tá? Não, tá ligado pra player. Acabou a bala. Tô metido agora. Acabei de tomar tiro. Acabei de tomar tiro. Uai, não dá. Não tá tirando não, Paulinho. Tá bombado. Eu tô metido. Então foi lá de cima. Eu tô tentando... Aqui, ó. Eu tô metido aqui, ó. Foi de cima, Paulinho. Agora eu tô tomando, agora eu tô tomando. Casinha aqui, ó. Sei lá, sei lá. E essa casinha aqui embaixo? É o quê? Comida. Isso aí. Comida. Comida. É, né? Olha lá. Tô metido de novo. Acho que é de cima mesmo. É de cima, Paulinho. Tá olhando aqui. É de cima, Paulinho. É de cima. É de cima. Todo mundo mirando, pô. Caraca, tem muito acento ali em cima, moleque. Eu quero ver como é que a gente vai fazer com essa porra. Eu quero ver como nós vamos fazer. Então, a estratégia que eu queria era fazer isso. Entrar, comer os bichos dos caras e depois a gente pensar, velho. Eu acho que se a gente subir naquela parte ali em cima, meter bazuca se a gente tiver, não sei. Ir na... Na center ali. Será que os bichos estão no neutro? A gente tem. Que bicho? Vai em cima. Vai em cima. Vai em cima só tem mais um giganto, pô. Ah, mas eu tô vendo uns rabos de rex lá. Quanto ele tá de vida ainda, bitch? Deixa eu ver. 430k. Tem, tem bicho lá, mas aquele ali é um filhote. Caraca, tem vida pra pô. É, é pior. É filhote. Deixa eu montar nele um pouco, cara. Pera aí, pera aí. Aguenta aí. Eita, que morreu. Ele se matou. Acabou de falar. Eu se matei, eu tava sem vida. Fiquei. Louco. Seu peteiro tá aí, ó. Aqui na casinha. Ei, chefe. Seu peteiro tá com quanto de vida? O meu ficou com 8, velho. Ô, bitch. Não deixe esse peteiro aí, não, hein. Boazinho? Carai, o meu ficou com 8. O meu tá guardado na casa. Tá com 37k de vida no total. O meu espinel tá com... O meu tá com 39. Pô, tinha de pau na ilha ali em cima e depois descer, né? Mas aí que tá. Não sabia se ia dar. Cê viu tanto que... Vamos ver o status desse bicho, galera. Vamos ver isso aqui. Ah, eu não sei, cara. Que não sei o que colocou. Pede, cara. Fica lá no alto, pô. Lucas. É muito absurdo. Cadê o peteiro? No alto do campo de peteiro. 6, 6, 6, 6. Ó, a gente dá uma olhada na bolsinha aí, se não vão fazer interessante. Meu Deus do céu. Olha a porta industrial deles aqui. Ó, já pegaram a bolsinha, pô. Eu peguei da unição. Ó, alguém tá a de peteiro aí? Ó, sela de... Munição deve ter bastante, hein? O Doutor Rex nem deixou a saúde atirar direito e já quebrou. Sela de Rex verde. Eu tô pegando aqui as celas melhoradas. Nossa, tá arrancando muito. Eu peguei uma sela de Spino roxa aí, se alguém quiser. 3K tá arrancando agora. Boa, sela de Spino eu quero. Eu acho que a sela de Spino tem que ir pro nosso Spino mais forte. É o Rascal. Também é? É o Rascal. Eu vou colocar tudo na maldita aqui, ó. Tá aqui na maldita. Tá arrancando muito. É uma plata lá, vamos matar a plata lá. Depois não dá pra subir. Depois não dá pra subir. Tem que ver se não tem sela dentro do... Pegão. Do Doutor Rex, velho. Esse eu quebrei, pô. Por que não dá pra subir? Esse vídeo vai ficar por aqui. Esse foi o ataque parte 1 contra os Arctic Monkeys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí que ajuda pra caramba. Compartilha pros amigos. E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.